A CIDADE NO BRASIL Esta casa fica na Rua do Sossego, na parte velha de Recife, no nordeste do Brasil. A Cadena EU hospitamos pessoas do mundo inteiro durante o carnaval de diversos países, como os Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Irlanda, Áustria, Nova Zelândia, e que você escuta alguns outros cantando o hino nacional de seus países. Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As vezes a gente ficava tranquilo na casa, mas de manhã saíamos para aproveitar o divertimento do carnaval de Olinda. A gente tinha camisas do bloco do Couchsurfing para mostrar com orgulho e entrar no espírito do carnaval. Depois de descansar à tarde, começávamos a festa em casa antes de sair outra vez. A CIDADE NO BRASIL E depois das festas, sempre voltávamos para casa para dormir. Então, tinha quatro meninas no quarto de baixo e quatro em cima que não vou mostrar. Isso faz oito, e eu no meu quarto faz nove. Mas posso mostrar aos outros? Vamos ver até quanto chegamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E mais pessoas chegarem depois para dormir nas redes e no espaço que tinha em baixo. E sim, éramos mais de quarenta pessoas. Quando todo mundo se levantou, perguntei como foi ontem. E se fossem grupos de preso. Meu normaleSpace fracasoui. Acho que três grandes meninas me entraeniar pelo tempo até zelar. E vedem, o que aconteceu por aqui gece? Et quem aconteceu? E... o que aconteceu, não lembro. O que aconteceu? O fim do mundo aconteceu para todos. сь com �uado, estando arrumando, doro e beb是不是, beb característicasального. Todas as pessoas gostf과�anvões, beb Бássas, beb Teaching! A bebida favorita da casa foi a cachaça. Aqui o Camilo explica como sente depois de beber. A gente compartilhou muitas culturas nesta casa, como aqui quando dançamos a uma melodia judeia. O que é sua opinião sobre o tempo com os couchsurfers nesta casa e o carnival em geral? Não é o tempo que eu passei com os couchsurfers, é o tempo que eu passei com a família. Então é sempre difícil dizer a família. E isso é isso. Você vê isso? Isso vai me levar a outro lugar e você tem que continuar viajando. E isso é o que os couchsurfers fazem. Eles viajam, se sentem em amado com o lugar, se encontram pessoas bonitas. Mas sempre há outra terra que é ainda mais bonita. E é por isso que o couchsurf é uma educação. O Rahul o falou muito melhor do que eu o faria. Adorei essa semana. Depois fomos para outros lugares, mas nunca vamos esquecer do tempo que passamos juntos.